Em pedaços Minha alma estava Mas por sua graça Refeito sou Sem nada em troca Fui resgatado Me libertou Me libertou Sofri-me graças Doce o som Que salva o pecado Me segue agora Posso ver Perdido e me encontrou E agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Vivo com falhas E com fraquezas O teu tesouro Em mim está Se a vida entrego Serei teu vaso Posso ver Sua vida Ele entregou Sua vida Ele entregou Foi por mim Pega a sua voz Em forma de agradecimento Pega a sua voz Demonstra que você é Graça a Ele Por todo o sacrifício Por todo o sacrifício Ele entregou Sua vida Sublime graça Doce o som Que nos salvou Salva o pecador Sublime graça Sublime graça Sublime graça Todos os céus Sublime graça Que me permitió Se a vida Eu posso te Que eu posso vier Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Sublime graça Sublime graça Doce o som Que salva o pecador Me segue agora Eu posso ver Eu sempre me encontro Sublime graça Doce o som Que salva o pecador Eu era cego Fui cego e agora Posso ver Perdido e me encontrou Ele te encontrou Aleluia Glória a Deus Obrigada Senhor Que o Senhor nos encontrou E toda honra e toda glória Nós damos somente a Ti Porque nós éramos cegos Nós estávamos perdidos Mas agora nós mesmos Agora nós fomos encontrados Senhor Por isso aqui As pessoas vieram Não vieram pra fazer mais nada Além de te adorar Além de te adorar e te agradecer Por isso as palmas Eu era cego Eu era cego Pois cego e agora Posso ver Perdido e me encontrou E agora eu posso ver E agora eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou